Olá, boa tarde. Eles nasceram entre o fim do século passado e o começo do século XXI. Não abrem mão das tecnologias, não se apegam a emprego algo. E acreditam que os melhores anos do Brasil ainda estão por vir. Quem são e o que pensam os jovens da geração Y? Eles nasceram entre o começo da década de 80 e o começo dos anos 2000. São a geração Y, também conhecida como millennials, e têm prioridades e expectativas bem diferentes dos seus pais. Nativos digitais cresceram entre mudanças rápidas e bruscas mudanças tecnológicas. Misturam trabalho e diversão, mas buscam equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. A empresa onde eu trabalho hoje existe a flexibilidade de horário. Então, num momento que eu trabalho muito em um dia, no outro eu tenho uma flexibilidade de chegar um pouco mais tarde e compensar essa presença em casa ou para fazer algo pessoal. No Brasil, são mais de 15 milhões de pessoas multitarefas, conectadas 24 horas por dia, ambiciosas e preocupadas com liberdade e qualidade de vida. Essa geração também se casa e tem filhos mais tarde. E na hora de gastar dinheiro, investem mais em experiências do que em bens duráveis. Passar muitos anos na mesma empresa também já não é mais um sinal de sucesso. Meu pai vem de uma geração muito diferente. Ele trabalhou 30 anos na mesma empresa e se aposentou lá. Eu não me vejo trabalhando 30 anos numa empresa. E para falar sobre a geração Y, recebemos o publicitário Jacques Meyer, diretor de conhecimento e plataformas de conteúdo do Grupo Padrão, e o psicólogo Gustavo Pessoa, sócio da startup Talent Matching. Participe da nossa conversa, você pode mandar perguntas e comentários pelo Twitter e pelo Facebook. Os endereços estão na sua tela. Obrigada, Jacques Gustavo, pela presença aqui com a gente hoje. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, nós vamos aí ao longo do programa tentar entender quem são esses jovens da geração Y, mas antes vamos tentar entender esse termo, que é a geração Y, mas também chamada de geração millennials. Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa porque eles começaram a atuar profissionalmente e a se estabelecer como cidadãos, como pessoas, justamente nessa fase de transição do final do século XX para o começo do século XXI. E por isso o millennial, justamente incorporar o novo millennial e de serem os primeiros protagonistas do novo século. Os protagonistas jovens do novo século. Exatamente. É uma noção muito mercadológica, então, que tem a ver, como o Jacques falou, com essa virada e com a entrada no mercado de trabalho. Eles são agora, estão assumindo posições de liderança e estão finalmente atingindo uma idade em que o impacto deles sobre o mundo vai ser enorme. Já está sendo, né? Já está sendo, né? Vamos combinar aqui. Agora, a pesquisa que foi feita pelo Centro de Inteligência Padrão, né, para entender o comportamento desses jovens, mostra que eles tocam aí em assuntos, teriam aí a mente mais aberta, tocam em assuntos que antes das gerações anteriores... Encaravam como tabu. Seria impensável, encaravam como tabu. Então, quer dizer, podemos dizer que eles são, então, mais flexíveis? Então, a gente está diante de uma geração que, eu diria, está trazendo uma contribuição muito positiva para a sociedade e para o mundo. Eles têm uma visão muito mais tolerante em relação às escolhas individuais. Então, se a pessoa, por exemplo, se define com o tipo de gênero, essa escolha é bastante bem vista, sem maiores tipos de preconceito, que é diferente das gerações anteriores, que sempre tiveram reservas ou até mesmo exerciam formas de preconceito com relação às opções particulares. Eles veem também com muito bons olhos os novos formatos familiares. Ontem mesmo, nós vimos uma decisão do STF que mostrou o quanto está sintonizada com essa nova visão da sociedade, o pai afetivo e o pai natural. Ou seja, isto para o millennial faz todo sentido, porque eles veem com absoluta naturalidade essa forma de se estabelecer relações familiares e de serem pessoas normais e que possam exercer sua individualidade da melhor forma possível. Agora, Gustavo, o que explica essa mudança de comportamento? Porque a gente percebe, nós estamos falando de uma geração que tem entre 17 e 31 anos. 31, 33, depende muito de qual referência você assume. 17 a 31, que dirá os mais jovens, então, talvez, ainda mais tolerantes. O que a gente não pode perder de perspectiva, Andressa, é sempre a história. A gente vem de uma luta por direitos civis, por direitos humanos ao longo do século XX. As nossas mães, algumas de nossas avós foram pessoas que lutaram para entrar no mercado de trabalho. A gente teve um movimento negro nos Estados Unidos na década de 70, 70, fortíssimos. Luta pelos direitos civis. Exatamente, são valores que vão penetrando na sociedade e, finalmente, se consolidam numa geração. A geração, ela abraça valores emergentes e, finalmente, se naturalizou. Mas a gente tem, na década de 80, quando você tem, por exemplo, um ator como Sean Penn, que ganhou um Oscar pelo filme Milk, que se passou todo na década de 80, em relação aos direitos LGBT, já estavam ali. Mas eles se consolidaram e se naturalizaram para o bem e para o mal nessa geração. Estavam latentes e, de repente, parece que é de repente, que repentinamente isso se torna natural. Mas esses movimentos estavam latentes e as pessoas começam a incorporar isso e a aceitar, não só de uma maneira natural, mas, de novo, uma escolha individual que tem que ser respeitada. E o respeito é muito importante dentro desse contexto. E, finalmente, já que você inverte a equação. Então, se antes você tinha que introduzir esses valores, a nova geração começa a questionar os mais velhos e dizendo, mas por que você tem alguma questão por isso? Por que não falar sobre isso? Por que você acha isso estranho? Porque para eles não é. Vamos mostrar aqui uns outros dados da pesquisa. Justamente, vocês estavam comentando aí dos direitos LGBT. A pesquisa traz aqui esse número interessante, falando da adoção de crianças pelo público LGBT. Está entrando aí, olha lá, grande parte, aí a maioria, 70% dos jovens dessa geração consideram a adoção de crianças pelo público LGBT uma tendência positiva. É justamente o que nós estávamos falando aqui. É a revolução de costumes que é o mais interessante nessa geração milênia ou que vai se tornar ainda mais forte na próxima geração. E não faz diferença, para mim, eu ainda tenho que criar alguma forma de aceitação. Ou seja, tanto faz, é uma opção das pessoas. Eu não vou achar ruim também, nem bom. Então, quer dizer, apenas 8% dizendo que é ruim. Tem uma outra tela aí também, que é interessante, que fala sobre a religião, a desvinculação religiosa. Quer dizer, tendência de pessoas a estarem ligadas a uma religião ou não. Aí a gente percebe uma divisão. Então, 40% dos jovens disseram que é bom não ter algum vínculo religioso, enquanto 30% diz que é ruim. Então, na questão da religião, ainda existe essa... E, de novo, 21% não faz diferença. É, é. Então, nós temos uma maioria aí de 51%. Somando com isso, não faz diferença. É, é, é. Exatamente. A questão da religião é muito interessante, porque você tem a religião institucionalizada e você tem a religião como escolha individual, como a espiritualidade. E acho que aí a gente pode lançar essa hipótese de que existe um questionamento das instituições, das regras, das normas. Mas talvez não da espiritualidade, exatamente. Não é disso que se trata, mas um questionamento de o que é mais autêntico para mim? O que faz sentido? O que está mais ligado ao que eu acredito, ao meu propósito de vida? Até porque há uma tendência hoje que também está latente e que vai se cristalizar, que é de imaterialização. Ou seja, as pessoas estão muito mais à procura, esses jovens estão muito mais à procura de coisas que lhes deem sentido, eles atendam a propósitos, do que necessariamente buscar identidade com coisas materiais. Isso, por exemplo, no mercado de consumo se reverte da seguinte forma. O acesso é muito mais importante do que a posse. Então, essa explosão, por exemplo, desses serviços de motorista particular, que a gente enxerga mundo afora e aqui em São Paulo não foi diferente, estão relacionadas com isso. Eu posso ter o carro com o motorista a hora que eu quero, que me leva aonde eu quero, no momento que eu quero, e com as pessoas até que eu quero, compartilhando. Ou seja, o que eu quero é a experiência. Eu quero a experiência do carro, mas não preciso ter o carro. Ou seja, não preciso ter a burocracia de comprar o carro, pagar os impostos do carro, cuidar do carro, fazer a manutenção dele e deixá-lo ocioso durante boa parte do dia onde ele não atende ninguém. Para eles, isso não faz sentido. Então, o acesso... E entra aí a tecnologia, né? É impossível falar dessa geração sem entender a relação dela com a tecnologia, não é? A tecnologia é um facilitador e a tecnologia, ela facilitou essa imaterialização. Completamente. A tecnologia foi aquilo que permitiu que os jovens pudessem ressignificar a questão da posse, que era o troféu, né? Quando a gente pega 20 a 30 anos atrás, nós temos o carro que eu conquistei, a casa que eu comprei e agora a pergunta é que tipo de vida eu estou vivendo e que tipo de vida eu quero viver. Exatamente. E o smartphone tem... Ou seja, toda essa revolução tem como principal instrumento, evidentemente, o smartphone. Porque o smartphone permite a essas pessoas se conectar em um nível impensado para gerações anteriores. As gerações anteriores valorizavam demais a conversa, tanto presencial quanto pelo telefone. Essas gerações, elas privilegiam a capacidade que você tem de se comunicar de qualquer forma, sendo que o falar não necessariamente é a principal. É uma coisa engraçada. Você vai falar com uma pessoa hoje com 20, 25 anos, é muito mais fácil você digitar uma mensagem para ela do que você tentar ligar para ela. É, vou chamar aqui uma... A Lígia, a nossa produtora, está chamando a atenção que a gente tem esses dados aí sobre o consumo, justamente. O Gustavo citou aí a questão da casa própria, mas é interessante que ainda assim 92% eu acho importante ter a residência, né, Jacques? O plano de saúde foi citado por 76% e o smartphone por 74%. Quer dizer, eles colocam ali, no mesmo peso, o plano de saúde e o smartphone ali. Tem muitas hipóteses que a gente pode lançar, Andressa. O que eu acho que é interessante a gente não perder de vista é que nós estamos no Brasil com todas as particularidades que o Brasil tem e nós temos uma cultura de casa própria, nós temos uma cultura, a gente tem uma desigualdade social muito grande, a gente tem que dar atenção a itens que fazem parte da sobrevivência. Mas, como você disse, quando a gente pensa em smartphone rivalizando com o plano de saúde, é uma nova forma de construir a própria vida. O Jacques pode explicar para a gente como é que chegou nesse resultado. A ideia da residência, o Gustavo colocou muito bem, a gente tem que observar as peculiaridades de um país como o nosso, onde a lacuna da casa própria precisa ser suprida. As gerações anteriores tiveram isso muito presente e isso, evidentemente, foi introjetado. Há algumas hipóteses que podem ser investigadas aqui, principalmente com relação à classe social e assim por diante. Nos mercados mais maduros, a gente já observa que a tendência à busca por residência própria vem declinando ano após ano. Eu tenho um dado, por exemplo, que em Londres, 50% dos jovens não querem mais comprar residências. Eu acredito que essa tendência irá se espalhar mundo afora e irá atingir mercados como o Brasil. Talvez para não ficar pegado também em determinado lugar, para ser mais flexível também de mudar compartilhar vai fazer mais sentido. Estamos diante de uma geração que, veja bem, quer experimentar de tudo, mas não quer comprar nada. Isso pode trazer impactos sensíveis para todo o mercado consumidor, todas as indústrias de maneira geral. É algo a ser pensado e a ser monitorado muito de perto. E nós temos que entender também a perspectiva psicológica dessas pessoas. Ter a casa era carregado de uma série de significados que já não estão mais lá. Então, ter a casa era o vencer na vida, era a independência dos pais, era você conseguir avançar, era você conquistar o grande sonho coletivo que se tinha especialmente no Brasil. Isso vai ceder, isso vai dar lugar a outros sonhos como explorar, viajar, sentir, experimentar, você conhecer diferentes carreiras. A gente sabe que uma pessoa hoje tem uma perspectiva de uma série de ocupações ao longo da vida. A pessoa que se forma num curso não fica naquele curso a vida inteira hoje, não tem mais essa perspectiva. Então, o significado que estava embutido ali na residência, até talvez no plano de saúde, tudo isso está se transformando. Aproveitar para falar do mercado de trabalho, que vocês começaram a tocar nesse assunto agora. A pesquisa diz aí que os jovens estão bastante satisfeitos com o mercado atual. Aí, 43% diz que está muito, metade então, né? É, ok. Eles estão, mas eles não se vêem na empresa daqui a algum tempo. É, o que chama atenção, acho que é esse o ponto, né? Eles dizem, entre os que dizem que estão satisfeitos, apesar de satisfeitos, eles dizem que não pretendem ficar lá até, no máximo, dois anos, já pretendem sair. Nós vimos na reportagem, inclusive, o rapaz dizendo que o seu pai havia ficado 30 anos na empresa e ele não vê a menor chance de isso acontecer com ele. Por que que só, por que disso, né? Isso também mudou bastante, a gente via aí as gerações anteriores fazendo uma carreira, né, no emprego, subindo de cargo, ficava anos numa mesma empresa. Nós já temos literatura nos Estados Unidos questionando as leis anticompetitividade que você tem, por exemplo, na Califórnia. O que acontece na Califórnia é que você tem uma série de regulações, você não pode contratar o funcionário da outra empresa. E um monte de pessoas falando, isso não faz mais sentido, que as pessoas permanecem tão pouco no seu local de trabalho que elas precisam ser livres para conseguir navegar. Existe uma mudança de modelo mental. As pessoas precisam entender de uma forma mais positiva que valores que nós tínhamos antigamente como lealdade, como a gente entendia, né, como essa estabilidade, hoje eles não fazem sentido para essa nova geração. Eles querem ir para outros locais e algumas pessoas já estão percebendo que eles podem até voltar e voltar mais experiência, voltar com mais conhecimento. Antes tinha até aquilo, né, mas eu já vou sair, né, vou queimar meu filme, então é outra empresa, vou olhar no meu currículo que eu pulo de empresa em empresa. Hoje isso não faz o menor sentido já. Então, porque eu digo o seguinte, essa é uma hipótese que deve ser melhor investigada. Eu acredito que essa geração, ela teve como passado a cultura dos games. A cultura dos games traz uma característica muito... que pode facilmente ser relacionada com essa inquietude no local de trabalho. Ele domina o game, o game é sequenciado em diversas fases e ele tem que passar essas fases. A partir do momento que ele domina tecnicamente aquela fase, ele ganha uma recompensa, que é passar de fase e eventualmente tenha uma vida ou qualquer outro tipo de recurso melhor para ele poder ultrapassar a fase seguinte. No local de trabalho é a mesma coisa, ele se sente apto a prosseguir numa nova fase, ele quer uma nova experiência, ele quer um novo desafio. Se a empresa não consegue identificar isso e não consegue colocar para ele um novo patamar de desafio, ele vai se desinteressar. Por isso que ele não se enxerga na mesma empresa em um ano ou dois, porque ele acha que ele vai percorrer rapidamente todo o caminho técnico, ele vai ter domínio sobre a tarefa, a tarefa que lhe é designada ou as tarefas e ele vai querer novas, porque ele quer experimentar. Quer dizer, eu enjoei desse jogo a partir para o próximo, deixa para trás. Não é só eu enjoei, mas eu já tenho todas as competências, eu consigo desempenhar esse jogo muito bem. Então, na medida em que as empresas conseguirem trazer a filosofia do game para dentro delas, elas vão ter mais capacidade de engajar esses jovens. São novos desafios, né? Exatamente. São necessários novas ações. A gente vive uma era em que as pessoas querem viver novas experiências e as empresas precisam estar aptas a oferecer isso. E detalhe, não só dentro como fora. Ou seja, porque o consumidor que está com o chapéu de colaborador é o mesmo. Sim. Então, ele quer a experiência que a empresa ofereça para ele como produto e principalmente como serviço e ele quer que a empresa em que ele trabalha também ofereça uma experiência diferenciada. Vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa, que está muito boa e a gente volta já no Saia Daí. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os jovens da geração Y com a gente, o publicitário Jacques Mayer e o psicólogo Gustavo Pessoa. As pessoas já estão... Desculpa, né? Gustavo Pessoa, as pessoas ficou esquisito aqui, Gustavo, mas é que as pessoas estão participando muito da nossa conversa aqui. Vou trazer aqui alguns comentários. Ser Humana via Twitter, ela diz o seguinte, como fazer então para controlar os gastos, a parte financeira, construir uma vida profissional, pensar no futuro, se não conseguimos parar nos empregos? A gente tem que, talvez, transformar essa ideia de emprego e reforçar a ideia de carreira. Eu acho que o que aconteceu com essa diminuição do período em cada emprego é que está muito mais na mão do indivíduo. Então, o que o indivíduo precisa fazer? Ele precisa ter mais clareza, ter mais autoconhecimento, pensar quais são os meus sonhos, quais são minhas metas, quais são meus objetivos e o plano é dele. Muitas vezes, ele vai para um emprego pela questão financeira, porque ele quer atingir um sonho. Dois anos depois, ele vai estar em outro desafio. Então, como fazer? Conhecendo os seus sonhos, conhecendo suas metas, sabendo onde você quer chegar e se planejando de acordo. Só que agora, essa responsabilidade não é mais da empresa. Exatamente. Eu diria que há um processo aqui, muito bem colocado pelo Gustavo, de autoconhecimento. A pessoa está em busca de uma carreira ou até de mudar de carreira. Então, a questão do futuro, ela ainda, eu diria que está um pouco distante dessa juventude, porque eles estão vivendo muito o presente e vivendo muito a experiência. Ela fazia muito sentido quando a gente tinha uma expectativa de vida de 60 anos. Ficar numa empresa por 30 anos fazia todo sentido. Aliás, ficar com a mesma pessoa durante 30 anos também fazia muito sentido numa expectativa de vida curta. Hoje, uma expectativa de vida longa, e esses mil anos vão viver até os 90, 95 anos, o futuro ainda é algo distante. Mas eles não pensam que vão envelhecer também? Claro que pensam. Eles pensam, mas eles têm muito mais tempo. Mas eles têm mais tempo. A gente percebe, assim, outras pesquisas aí dizem que eles não têm, assim, muito planejamento em relação à aposentadoria, não sabem muito onde pode investir. Porque o futuro ainda está distante. A aposentadoria deles vai chegar... Agora, a gente tem toda uma discussão da reforma da Previdência. Por que surge essa questão? Porque quem se aposentava, além de ser os 60, vai se aposentar aos 70. Pode se aposentar formalmente, no sentido do seu benefício previdenciário, mas não vai parar de trabalhar. Porque vai ter saúde e vai ter competência para continuar trabalhando. E você tem recursos para trabalhar. Hoje, com a tecnologia, você tem total recurso de trabalhar em qualquer lugar, de qualquer forma e com qualidade. A Vanessa Galo aqui está dizendo que está gostando muito da nossa conversa, a pauta de hoje aqui, que é muito importante entender, trabalhar com esses jovens aí. Esse estudo, esse entendimento requer muita atenção, ela coloca. Agora, vocês estão... Eu fico imaginando o que será aí as próximas gerações, os filhos desses jovens, né? Que vocês falam, eles estão muito mais tolerantes, falam de tudo. Quem dirá, né? Daqui para frente. Mas hoje, a gente sabe, assim, que numa empresa, no dia a dia, existem muitas gerações aí, né? Existe essa geração anterior a essa, né? Tem a geração X, que veio antes, e a anterior, que são os baby boomers, que nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial, ali entre 45 e 60, mais ou menos. Todos convivendo nesse ambiente de trabalho. Como que é essa relação? Existe conflito, Jair? Claro que existe. Existe porque você está colocando em xeque diversos sistemas de valores. Então, os millennials, eles trazem um sistema de valores, evidentemente, diferente, que se choca com essa organização, com uma organização, digamos, tradicional. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar a razão de ser, da organização ser do jeito que é. E, de novo, as organizações precisam trazer sentido para eles. A capacidade das organizações gerarem impacto social é extremamente relevante para o millennial. Já não é tanto para uma pessoa de uma geração mais antiga. A geração mais antiga procura, eventualmente, dar o retorno para acionista. Para o millennial, é preciso dar retorno social. Você só tem o direito de existir se a empresa tiver um propósito. Então, isso realmente cria conflitos. A própria capacidade que eles têm de desempenhar, ou de querer desempenhar funções diferentes em curtos espaços de tempo, também causa estranheza numa organização. E é comum você ver numa organização, uma pessoa mais jovem, mudar de função em um ano. E isso era impensável até algum tempo atrás. Vamos ver, rapidinho, antes, Gustavo, de eu passar para você, do que que essa geração reclama de que dentro do ambiente de trabalho, né? Para eu falar nesse conflito de gerações aí. Olha, eles reclamam de pouca valorização, do pouco acesso às novas tecnologias, da falta de flexibilidade e da falta de confiança no trabalho deles. Exatamente. O que ocorre, né? Para a gente conseguir mitigar, ou pelo menos administrar esse conflito de gerações, a gente precisa de um certo ponto de vista, tanto das pessoas mais velhas quanto desses milênios. Por parte dos mais velhos, tem que ser considerado que os milênios são os novos consumidores, como o Jacques já colocou. Então, ter um relacionamento positivo com eles e procurar valor no que eles dizem, vai ajudá-los a entender os novos consumidores deles. Os milênios, por sua vez, eles precisam entender que as novas tecnologias não vão ser implementadas do dia para a noite, algumas coisas vão demorar um pouco para acontecer e é nessa tensão que pode surgir algo criativo. Agora, que existe dificuldade de adoção de tecnologia, é claro, grandes empresas, empresas que existem há quase uma centena de anos ou até mais, vão ter dificuldade, vão se mover mais devagar. É função da pessoa mais velha querer se manter atualizada e da pessoa mais nova conseguir entender que, na senioridade, existe um valor a ser colhido. Eu acho que isso resume em uma palavra, transparência. O que os milênios exigem é que a empresa seja transparente. E a pesquisa mostra também que eles são bastante otimistas. Ainda bem. Ainda bem que a nossa equipe da TVA do Rio Grande do Sul saiu às ruas de Porto Alegre e perguntou quais são os melhores anos do Brasil. Olha, espero que estejam por vir, mas o momento agora é bom para focar, se especializar, conseguir adquirir o máximo de conhecimento possível para, de repente, conseguir estabilizar, ascender futuramente. Ainda estão por vir. Para quem está qualificando, se qualificando, os melhores anos ainda estão por vir. Ainda está por vir. É a base ainda. Ainda estou na construção da minha base. Acho que só agora. Pessoalmente e profissionalmente? Pessoalmente e profissionalmente. Olha lá, para eles, então, para a maioria desses jovens, os melhores anos do nosso país ainda estão por vir, Jacques. Eles acreditam ainda, a gente ouvia muito, o Brasil é o país do futuro. Eu fico muito contente em ver esse entusiasmo da juventude, porque a ideia básica é que eles assumiram a responsabilidade de poder empreender essa mudança. Eles querem deixar uma marquinha no futuro. Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu também acho isso muito positivo. Nós passamos por crise da Ásia, crise do México. Em 2008, a gente teve crise mundial. Realmente, nós passamos por muitos períodos muito duros e está na hora de ser otimista mesmo. Nós temos que empreender. E é muito bom que a juventude abrace isso. Quer dizer, eles acreditam e querem mudar o mundo de alguma forma e acreditam que eles são capazes. Com a própria individualidade e não simplesmente obedecendo a ordens de fora, a ordens coletivas. E é por isso que eles são tão mais tolerantes, para que todos possam ser muito mais quem eles são. E mais do que isso, eles têm hoje um instrumento que permite a eles se mobilizarem em torno de causas e esta capacidade de mobilização é que os deixa otimistas. Esse smartphone com o smartphone, eles conseguem se conectar com o mundo inteiro e fazer com que as ideias se propaguem muito rápido. Usando para o lado bom, né? Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu também, eu que agradeço. Eu agradeço, muito obrigado.